Ricardo, o que faz você trazer Bênis hoje a São José do Ceridó para nos apresentar? Aqui a gente está reunindo os funcionários da Aliança, da Esperança e da Maranata. Meus amigos, no Congresso Nacional existem 11 representantes potiguares, existem 8 deputados federais e existem 3 senadores da República. Dos 11 parlamentares federais do Rio Grande do Norte, Bênis Leocaio foi o único que abraçou a causa do Procertão. Conseguiu um feito incrível, que foi a destinação de mais de 11 milhões de reais para municípios que possam ser contemplados com essa atividade, distribuindo galpões industriais para esses locais.